E aí gente, era Nenha Science aqui, no vídeo a gente vai falar sobre uma técnica de meta-learning desse artigo, que se chama Reinforcement Learning Optimizer, então usa Reinforcement Learning que a gente já viu em outros vídeos, e o nome do artigo é Implicit Maximum Like Irrouted Estimation Normalmente é abreviado para IMLN, então é basicamente uma forma de você analisar seus dados, como se fosse um parâmetro relacionado ao ponto mais alto dos seus dados, mas vai ficar mais fácil de entender depois, lembrando que é uma técnica de reforço não é. Então antes disso a gente tem que definir uma coisa que eles falam, vamos supor que a gente tem N exemplos de dados, xn, a gente tem uma distribuição de probabilidade que é o objetivo nosso, a gente quer saber a maior probabilidade dentro dos nossos dados buscando o nosso objetivo, nesse caso eles vão aplicar para dados de imagens, que vai ser piteira, e a densidade piteira menor, e o que você quer prever é isso daqui, com esse tilde aqui, que em inglês é tilde que eles falam, os seus dados que você quer prever, usando MLE, nesse caso IMLN, dentro dos seus dados que é a piteira, que é a sua probabilidade nos seus dados, então nesse caso aplicando para reconhecimento de imagens e caracteres né, então é basicamente isso, então aqui são os dados normais, isso daqui é a sua previsão dos seus dados baseados nos parâmetros de teira, e aqui é a sua provação de e aqui é a sua probabilidade desses dados, e eles vão dizer que a gente vai ter uma função R, não confunda com recompensas, no contexto de reinforcement learning, e você vai minimizar o erro de J dentro de M, que é o nosso conjunto de matriz, dos seus dados, dos seus dados, X tilde, J, da sua matriz, e XI, que são os componentes da sua matriz, e isso ao quadrado. Então basicamente você quer minimizar o erro de todos os dados do seu sistema, os dados que você usou como probabilidade, piteira, e os seus dados normais. E aqui são valores randômicos, variáveis randômicas, então quando você vê que as variáveis que eles estão usando durante o seu algoritmo são randômicas, você já sabe que é Stochastic Gradient Descent, ou SGD, que a gente viu em outro vídeo. Várias coisas que eu já mostrei em outros vídeos, por isso eu não vou explicar de novo, que é o SGD. Stochastic Gradient é decente, que basicamente você, seu parâmetro I no sistema vai ser randômico. E o algoritmo inteiro, vai ser os parâmetros que você quer prever, o nosso algoritmo MD, vai ser igual a minimização, que é esse argmin dos seus parâmetros, o valor esperado desses parâmetros. Stochastic Gradient. Stochastic Gradient é um valor para os seus parâmetros que você quer prever. Estou lembrando daquela distribuição de antes. Estou lembrando uma distribuição dos seus parâmetros que você está prevendo. tudo isso com a soma nossa minimização daquela distribuição de antes x tilde j menos x 30 v ao quadrado é que não coube né mas é a mesma coisa que a gente viu antes lembrando que esses j são componentes da nossa matriz você quer minimizar todo o seu erro lembrando que o j das nossas matrizes está em m então é basicamente isso então para os seus dados você quer achar a minimização de todos esses dados de probabilidade né seu objetivo eles também fazem daquela função r que é uma variável r é a mesma coisa só que fica assim a diferença uma variável r que é uma variável r até ali o algoritmo no geral então qual é o objetivo deles eles querem usar esse sistema para dentro da função deles achar os melhores valores achar os melhores valores é só calcular a probabilidade de melhores valores para aplicar para sua rede nesse caso eles aplicaram no banco de dados chamado eminist que é um banco de dados de imagens tipo milhares de imagens de números de letras para reconhecer caracteres né e no geral o resultado foi bom né dá para ver aqui no artigo o que foi tipo o segundo melhor é 225 e o terceiro melhor é o 257 de acuracidade então é tipo muito bom outra coisa que eles vão explicar como isso funciona na prática que no caso a gente está usando renforce milhares de certa forma eles vão usar uma forma diferente aqui de explicar isso né de como funciona esse algoritmo então deixa eu só achar aqui então você vai ter que ir para todo teira teira seus parâmetros se teira for diferente de teta com asterisco lembrando que é o contexto de de meta learning né então você quer calcular seus novos parâmetros para teinar sua rede para melhorar sua rede então teira diferente de teta i teta transposto aqui e para todo que esse valor existe né existe um j em d que vai ser seus dados então para todos os nossos parâmetros teira se teira é diferente de teira transposto como você já viu nos outros vídeos sabe o que é existe j na nossa matriz né lembrando que a matriz definida como i j né é a matriz é isso aí em d aí você vai ter que essa equação um pouco grande aqui então você vai ter que pci primo aqui são aqui o que eu vou colocar aqui são duas distribuições nossos dados a distribuição do teira e a distribuição do teira transposto que é o que a gente quer calcular a gente quer ver a diferença dessas duas distribuições então você vai ter que p inteira x i p inteira x a diferença né aqui é uma distribuição vamos chamar de p inteira aqui isso é uma distribuição vamos chamar de p inteira e E esse daqui é uma distribuição, que é diferente, é quase triste no caso, mas tá muito sujo. Então a gente quer ver a diferença dessas distribuições de dados, a gente quer analisar as diferenças, nesse caso aplicando para imagens, para reconhecimento de imagens, poderia aplicar também para reconhecimento facial, enfim, então em cima você tem os seus dados Thaer, e aqui seus dados de pita-transporto, que são os seus parâmetros da sua rede, no caso de imagem seria os pixels de cada imagem, enfim. Se tivesse, sei lá, 126 pixels, ia ser 126 pixels dos parâmetros da sua imagem, é mais ou menos isso, embora não tão simples. E aí, eles também, vou colocar uma vírgula porque é basicamente o que eles fazem, eles também vão definir o nosso gradiente, né, dos nossos parâmetros da esteira, a gente vai pegar o log, logaritmo do nosso piteira, deixa eu ver aqui, ó, esse mesmo, aqui é j e você vai ter uma distribuição aqui, né. Aquilo lá também é uma distribuição, tá, não é dividida. Eu coloquei dividido, mas é uma distribuição. Imagina como os mesmos pontinhos naquele outro que eu mostrei antes, porque é uma coisa contínua, então, naquela imagem que eu falei antes, aquela parte de cima, que é o do teira, e a parte do teita-transporto, isso é como uma distribuição contínua, né. do outro, do último, eu ia falar slide, mas, do último, da última coisa que eu pus na luz, e você vai ter uma distribuição de, do log, pt, xnj. E tudo isso vai, toda aquela equação, a outra, junto com essa, vai ser, tem que ser, né, diferente de zero. Então, é basicamente isso. Depois eles explicam porque o método deles funciona, né. Dando essa razão teórica, eles vão também comparar esse modo de analisar seus dados, como, kl, divergência, kl, que é uma forma também de você pegar, é, de uma distribuição de dados, para você saber a diferença desses dados. Então, vamos supor que isso é dado aqui, essa distribuição de x, e aqui, cg, transposto de x, essa outra. Então, são duas distribuições diferentes, são duas séries de coisas que a gente está analisando. pode ser, vamos supor que está calculando, a probabilidade de vender coca-cola, uma distribuição de coca-cola, outra de venda de fanta. Você pega uma tabela, você faz duas distribuições de cada uma, e analisa a diferença. Então, é definido como, pideira, seus parâmetros, e pideira, que são os dados. Então, eles vão falar que o método deles é bem parecido com o Kairos de Vernice, é, só que é, a questão deles é que o método deles tem um resultado melhor na prática, né, é, tem um resultado mais escalável. Então, na prática, o método deles tem uma precisão maior. Então, o IMLE, é uma forma extremamente rápida de você, é, analisar as suas distribuições de dados, para calcular o texto de transposto, e você treinar o seu sistema para aprender melhor, para conseguir aprender a fazer as coisas melhor. Então é isso, espero que tenha sido claro esse vídeo. Até o próximo, e a gente vai fazer um vídeo, uma série de vídeos separada dessa, que é o, de matemática para Deep Learning, que a gente vai explicar a Kairos de Vernice de uma forma melhor, que é divergente da Kairos, né. Enfim, até o próximo vídeo. Tchau.